Com o crescimento exponencial dos influenciadores digitais, surgiram diversas questões legais que devem ser solucionadas de uma maneira rápida e efetiva. Pensando nisso, a Revista dos Tribunais lançou recentemente o livro Influenciadores Digitais e Seus Desafios Jurídicos, sob a minha coordenação, e com artigos escritos por diversos autores renomados. Para a elaboração dessa temática, nós pensamos em assuntos recorrentes, desde o debate sobre a regulamentação da atividade, análise de guias nacionais e internacionais do setor, questões tributárias, propriedade intelectual, direito de imagem e privacidade, contratos com anunciantes, promoções comerciais, liberdade de expressão, responsabilidade dos influencers na cadeia de consumo, incidentes nas redes sociais, cultura do cancelamento, herança digital, entre outros temas. É uma obra inédita do mercado e pode ser adquirida por profissionais da área jurídica, agências de influenciadores, agências de publicidade e pelos próprios influencers. Espero que gostem da obra e desejo a todos um ótimo estudo.